Que o ator pereteu e levava de tal, de tal, de tal Às vezes fazia coisas toras, à toa, coisas toras demais O que eu te faz, dançando o sorriso lá Até que o nosso parede cantar Meu rosto no rosto, a cariça, ao som da poesia, ao som da poesia Nosso amor quer navegar, o meu amante sobre o mar As estrelas vão brilhar, na noite parelhar Uma porta, uma porta de luz, e as mãos conosco Tu é o passo normal, o meu sonho terragueiro é de Te acolheitar Por um lado do primeiro te amar Oh, oh... Vala, 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 vala... Vala, 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 vala... Vala, 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 vala... Vala, vala, vala... Vala, 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 vala... Música